É Bonita Demais É a paz verdadeira que vem da justiça, irmão É a paz da esperança que nasce de dentro do coração É a paz verdadeira que vem da justiça, irmão É a paz da esperança que nasce de dentro do coração É Bonita Demais É Bonita Demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É Bonita Demais É Bonita Demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É a paz da verdade, da pura irmandade e do amor Paz da comunidade que busca igualdade É a paz da verdade, da pura irmandade e do amor Paz da comunidade que busca igualdade É Bonita Demais É Bonita Demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É Bonita Demais É Bonita Demais É Bonita Demais É Bonita Demais A mão de quem conduz a bandeira da paz Paz do Onipotente Paz do Onipotente É Bonita Demais É Bonita Demais É Bonita Demais É Bonita Demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É Bonita Demais 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 Obrigado.